Olá meus amigos, bom dia! Hoje nós vamos começar a customizar a baqueta. Aquela baqueta que eu postei no canal, que eu fiz o comecinho dizendo pra você que eu iria começar a customizar. Então é assim, ó, chita, a baqueta, ó, cola de cascada. Hoje eu vou fazer um pedaço, a gente vai gravando de passo a passo pra você aprender, aí eu vou postando os passos que eu tô fazendo e mostrando pra você. Depois eu mostro ela já finalizando, prontinha pra você. Então eu vou pegar a cola de isopor, peguei um pedaço de chita, ó. Essa é a chita que eu tô customizando. Vamos colar aqui. Eita, cola danada! Aí você passa bastante cola E vem com a chita, cola que é assim, ó. Aí vem com a tesoura, corta aqui assim, ó. Corta deste lado e deste lado aqui, ó. Desse aqui também. Desse outro aqui também. O que a gente vai fazer? Desculpa. A gente vai botar esse pedaço aqui pra dentro, ó. Vou passar a cola Vou passar a cola Ó Tá vendo? É tipo se você tivesse capando. Aí a gente corta esse pedaço aqui, esse excesso, que depois eu vou colar aqui em cima. Bota um pedaço de chita. Aqui a parte de baixo, vamos cortar aqui também, ó, do ladinho, do cantinho. Aí vamos passar cola também. Uma coisaSTé الرogen. Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passei a cola, vou ver como é rápido, porque a cola adera bastante, essa cola aqui ela é boa. Desse ladinho aqui parte, também um pouco de cola. Bota um pedaço aqui ó. O excesso, passa a cola, passa pra cá pra dentro. Bota um pedaço aqui ó. Bota um pedaço aqui ó. Toda essa parte aqui. Aí eu já customizei essa parte aqui. Ó como ela tá ficando a banqueta. Essa parte toda aqui ó. Já tá customizada. Aí no próximo passo eu vou customizar aqui em cima e do outro lado. Aí eu já vou mostrar pra você a banqueta finalizada. Então, se você tá gostando desse trabalho, se inscreva no canal. Deixe seus likes e até a continuação do outro lado. Tchau. Tudo bem? Tchau, tchau. Ela tá ficando muito bacana. Tchau. 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 de passo a passo. É isso que eu falei, não é isso? Então, se inscreva, deixe aí seus lives, seus comentários. Se inscreva, gente. Preciso de mil pessoas inscritas no canal. Até o próximo trabalho. Até a próxima continuação do trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.